Oi pessoal, Câmara Aberta de hoje bate um papo com uma cantora patoense que vem chamando a atenção no cenário da música pop. Ela também é empresária e tem usado muito a criatividade nesses dois segmentos, música e comércio. A gente conhece mais sobre a Isa Simões agora. Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Isa também seja bem-vinda. Bom tê-la aqui para a gente conhecer um pouquinho mais da sua trajetória aí. Oi, obrigada pelo convite. Olá a todos da TV Câmara. É um prazer para mim estar aqui hoje. Isa, para a gente começar a entender o teu gosto por música, vem de criança e é de patos. Escutava o quê na sua infância? Foi gostando de música por quê? Então, por influência da minha mãe, que foi a influenciadora mó, que eu sempre falo, que ela sempre me colocou como cobaia, porque ela é professora de inglês. E eu sempre ouvi músicas em inglês, sempre, desde pequenininha mesmo, estava pela casa cantando as músicas em inglês mesmo, sem saber falar inglês. Mas eu sempre estava cantando com a família, sempre estava batucando nas coisas em casa, enfim. Sempre, desde pequenininha, estava dando trabalho por aí. Mas imaginava quando criança que seguiria, que seria uma cantora, ou tinha outra profissão em mente, foi buscar outra coisa antes de chegar na música? Não, não. Não imaginaria que iria ter isso como profissão, na verdade. É tanto porque minha mãe, que tanto me influenciou, ela queria que eu fosse médica, ou que eu fosse engenheira, que eu fosse alguma coisa assim. Mas, assim, o amor pela música foi um amor construído, assim. É difícil, todo mundo sabe, né? Para ser artista, ser musicista, trabalhar com arte, é difícil no Brasil, assim. Mas eu não imaginava que hoje eu fosse cantora, que eu fosse compor, tudo mais. Mas, graças a Deus, fui por esse caminho. Por essas dificuldades que você fala, geralmente, quando a gente recebe aqui algum atleta ou cantor, a história é sempre a mesma. A família fica com o pé atrás no início, porque diz, isso não dá dinheiro, isso não vai dar certo. Teve alguma resistência também na sua família? Teve, teve muito, mas também, eu acho que quando você quer muito uma coisa, você faz com que as pessoas acreditem nela, né? Então, no meu caso, meus pais sempre me apoiaram. Claro que, assim, sempre minha filha vai estudar, vai estudar. Diziam para eu ir para um outro caminho também, para eu ter também um segundo plano, porque caso a música não desse certo, eu teria um plano B, digamos assim. E você ouviu eles? Ouvi, ouvi, ouvi. Ouvi, mas assim, a música sempre, por mais que eu tenha tentado outro curso, ou ter feito, sou empresária hoje em dia também, a música sempre andou em paralelo com tudo que eu fazia. Você não conseguiu tirar da sua vida, né? E teve, assim, épocas que eu pensei assim, ai, não, quero desistir. Por quê? Por que é que bateu esse sentimento assim? Porque, falando assim, a nível paraíba, é muito difícil você ser um cantor reconhecido tocando MPB ou tocando um outro estilo de música que não seja o forró ou sertanejo ou alguma coisa assim. É bem difícil, os obstáculos se tornam um pouco maiores, assim. E eu falei na abertura que você é pop, mas é uma mistura também, é isso? Isso, é uma mistura. Hoje em dia a gente já faz muita coisa para a gente se restringir a um gênero só, assim. Eu acho que é uma mistura de muita coisa, muitas influências e muita pesquisa, né, também. Hoje com a internet, né, a gente já tem, assim, acesso a milhares de artistas, milhares de sons diferentes. E quando você sabe usar bem, eu acho que só tem a Samar. Agora você vem falando que desde criança tinha esse gosto, mas qual foi o momento da vida que você diz, ah, eu acho que eu vou seguir isso mesmo. Foi durante uma viagem para a Inglaterra, é isso? Tem ligação? Foi, foi, foi. Então, trabalhar profissionalmente com música foi quase uma necessidade, assim. Porque quando eu fui morar lá, eu vi que eu já tocava na escola, né, na igreja também, toquei na igreja. E quando eu cheguei lá, eu vi que as pessoas faziam isso na rua, no meio da rua, nas praças, nos parques, enfim. E artistas fantásticos, né? Incríveis, incríveis, incríveis. E eu vi que, assim, seria o primeiro passo. Por que não tentar também, se já está todo mundo aí, eu vou tentar. O meu primeiro palco realmente foi a rua, assim. Foi quando eu percebi que, de repente, daria para ganhar dinheiro, sim, com música. E bastava eu tentar, né, dar o primeiro passo. O primeiro passo é que foi difícil, assim. Ai, meu Deus. E eu sempre muito tímida. Como é que eu vou cantar para um monte de gente que está passando? Ninguém vai nem olhar para mim. Mas foi muito bom. E, assim, eu conheci muita gente. Minha primeira professora de canto, conheci na rua. Minha primeira banda. Tudo na Inglaterra. Tudo na Inglaterra, é. E aí eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Ia de cidade em cidade, com a mochilinha nas costas e o violão. E aí eu cantava para o pessoal jogar moeda para mim, assim. Cantava em inglês ou em português também? As duas coisas, as duas coisas. Chamava mais atenção o português, pronunciar a língua deles, ou não? Chamava, sim. E eles dão muito valor, assim, à música brasileira. É incrível, porque é diferente. O cantar em português é muito diferente, porque não tem tantas nuances como músicas em inglês e tal. E é diferente para eles. É uma coisa muito diferente, porque soa realmente diferente. E aí chamava um pouco de atenção por causa disso. Eu vou pedir ao Shane para passar para a gente o violão aqui da Isa, para a gente conhecer um pouquinho dessa sua música antes da gente continuar o bate-papo. Passa aqui, por favor, Shane, para a gente. Para a gente entender um pouco. Que, inclusive, é compositora também, não é isso? Sim, sim. Você canta agora para a gente uma música que você compôs? Isso. Qual é? Qual vai ser? Eu vou cantar... Deixa eu ver aqui. Eu vou cantar só para ver o meu amor. Vamos lá. Eu vou cantar só para ver o meu amor. Atenção, seu moço, para tudo que eu vou descer, divisa com ar, voador, eu acho que a rua é essa. Você, doutor, tem uma informação, faz o favor, me diz aí, eu tenho uma chance de encontrar logo ali. Só quebra a esquerda no final e depois vê as ondas bonitas do meu litoral. Eu vou cantar só para ver o meu amor. Eu vou cantar só para ver o meu amor. Só para ver, só para ver. Show de bola. Vou pedir para o Shane recolher também aqui o violão para a gente continuar. Daqui a pouco tem mais música. Ninguém fique querendo mais. Quer dizer, pode ficar querendo mais que vai ter mais. Você se inspira em que para fazer essas letras? Ah, no dia a dia. Às vezes é... A maioria das vezes que eu componho alguma coisa, algum evento, alguma coisa que acontece assim, mas não tipo, ah, vou escrever uma música sobre... Não dá para sentar, definir o tema e fazer. Não, não. É simplesmente vem a letra, eu vou escrevendo e já pego o violão e vou tentando encaixar numa melodia e aí a música sai. É meio autoral também, algumas dessas letras? É meio autobiográfico, aliás? Não, nem sempre. Não, nem sempre. Eu gosto de falar também da história das outras pessoas. Não necessariamente todos são sobre mim, não. São sobre histórias que eu escuto ou pessoas que me contam alguma coisa. Não são necessariamente só minhas, assim. Você produz uns clipes também, né? Isso. Que fazem o maior sucesso na internet. Isso. Como é que parte a ideia desses clipes? Como é que vocês pensam juntos nesses clipes? Então, a gente... Tudo parte da canção, né? Primeiro a gente vê qual é a história que a música fala. E aí a gente se reúne, né? Toda a equipe pra ver qual o ponto que a gente quer chegar, qual o público que a gente quer atingir. E se é uma época boa pra postar vídeo ou não. Sempre é, mas assim, sempre a gente dá uma analisada no... Pra quem vai, sobre o que fala, né? E aí a gente lança. Mas assim, é tudo muito despretensioso. Não tem uma superprodução e nenhum... Sabe? É despretensioso, mas ao mesmo tempo tem a intenção de chamar a atenção das pessoas pra aquela história. Sabe? Foi por isso que, assim, os dois clipes, os últimos clipes que eu fiz, tem uma historinha no clipe, assim. E aí as pessoas vão entendendo realmente o que é que fala a música e tal. A gente tem um clipe que é o fim da história. O que é que você se inspirou pra fazer música e clipe? Então, o fim da história fala de um... O final de um relacionamento e tal. Que a pessoa ainda continua apaixonada, mas realmente a outra não correspondeu ou que simplesmente não deu certo. É uma coisa mais... É um pop romântico que, inclusive, fez muito sucesso quando eu lancei. Assim, foram milhares de visualizações. Já passou, acho, 15 mil, eu acho, um vídeo no YouTube. 15 mil visualizações. É. O fim da história foi o primeiro clipe que eu fiz, assim, que eu disse, ah, não vou gravar um CD, eu vou fazer um clipe. Vou... Porque, assim, o mercado vai mudando também, né? Não adianta você fazer um CD inteiro se você realmente não tem a cara daquele projeto. E, no meu caso, eu quis fazer justamente isso, o contrário. Eu quis fazer uma música boa com um clipe muito bom. E aí, deu certo. A gente vinha acompanhando as imagens aí desse clipe. Vou pedir pra subir um pouquinho o som, a gente assistir um pouquinho e fazer um intervalo. Vamos assistir um pouquinho, então, e na volta do bloco, a gente continua essa conversa. Até já. Quanto tempo sem te ver, tanto tempo longe de você, sem teus braços, sem teu colo, eu ainda me deito e choro. E o vazio que me toma, hoje toma conta de você. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são pra você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente pra ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Câmera Aberta está de volta hoje recebendo a cantora paraibana, patoense Isa Simões. Isa, na abertura do programa, lá no primeiro bloco, eu tinha falado que você usa muito a criatividade, né? Nas suas duas aí, nos seus dois trabalhos, nas suas duas funções de cantora e de empresária. De cantora, me chama a atenção que você usa muito bem a internet. Tem as tweetcans, por exemplo, que você, desde o início da carreira, acredito, vem fazendo. Como é que funciona isso? Então, a internet, hoje em dia, é um instrumento fantástico, né? Principalmente para os músicos e para quem realmente quer ser visto, né? Quer mostrar o seu trabalho. Para mim, eu acho que hoje em dia é mais interessante você, como eu acabei de falar no bloco anterior, você lançar uma música e divulgar ela muito bem na internet do que você lançar um CD inteiro e ter poucas visualizações, sabe? Enfim, mas assim, a internet é um instrumento incrível, para quem sabe usar também. Tem muita coisa de graça na internet que a gente pode usar, basta as pessoas pesquisarem, assim. Tem gente, hoje em dia, ainda, que não utiliza isso realmente por questão de informação, mas assim, O Google, por exemplo, não vamos falar de empresas, mas vamos falar. O Google é uma ferramenta super poderosa, né? Que não serve só para pesquisa, mas para a gente aprender como fazer um bom vídeo, como fazer o seu vídeo ter visualizações, como compartilhar da melhor maneira. E eu sempre estou lendo muito sobre isso, sobre compartilhamento, sobre curtidas com os seguidores, como muita coisa. Eu ainda nem faço 100% do que é para fazer, sabe? Porque tem vários amigos meus que têm milhares de inscritos no canal do YouTube, vários compartilhamentos, muito mais assim. Mas assim, é dedicação também. Você compartilhar os vídeos, não é só você postar o vídeo, ah, pronto, tudo bem. Não, é um trabalho mesmo, todo dia estar compartilhando, falando com alguém conhecido, ou mandando, ligando, gente, vê o meu vídeo, sabe? Para conseguir um retorno bacana, né? Isso, porque não é somente a visualização, né? O que aquele vídeo retorna para você, como artista, né? Porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta e diz mesmo. Isso é bom, assim. Eu vejo como muito bom. Você ter o retorno. Para entender o que está causando. Isso, para ver se você está sendo bem aceito também é muito bom. Porque, às vezes, você nem está no caminho certo. E o público tão próximo, assim, de você faz com que você tenha mais direcionamento. Nas TweetCans, você toca e conversa com seus fãs? Como é? Isso, é, tem, eu, em vez de cantar só músicas minhas, eu também canto músicas de outros artistas também. E o pessoal fica pedindo na internet, indo lá na TweetCans. Também conversam, perguntam como é que eu estou, como é que está a vida. E é muito bacana isso. Eu estou até devendo outra TweetCans. Cobrem da Isa, que ela está falando aqui, que em breve vai ter outra TweetCans. Então, pode cobrar no Facebook, enche lá o Facebook dela. E falando em criatividade ainda, na música, você usando bem a internet, a Isa, empresária, teve uma sacada aí, né, junto com uma amiga, de fazer uma marca que usa ali umas estampas criativas, mistura inglês com nordestino e deu super certo, né? Isso, é. Como eu estava te falando, o pop arretado é uma mistura, né, da cultura pop com a cultura nordestina. E é um jeito diferente de mostrar o que é o nordeste. É o que eu também tento fazer nos meus clipes. É mostrar o que é que a Paraíba tem de diferente, além dos ritmos que a gente já conhece. E é isso. Falando em clipe, a gente tem outro clipe aí, que é o Que Rumo Tomar. Antes da gente exibir, me fala um pouquinho dele. É um dos mais recentes? Isso, tem, eu acho que tem um mês, não, dois meses que eu publiquei esse vídeo, que foi em parceria com a produtora Drone. Foi um clipe que foi gravado no litoral sul, aqui de João Pessoa, né? E foi muito bom, super bem aceito. É uma história que fala sobre os caminhos que a vida pode levar. E foi, eu gravei também, a gente gravou uma parte no Centro Histórico também. Foi num bar do Centro Histórico. E teve uma super aceitação também. Tem uns mais interessantes, eu comentava com você antes da gente gravar, a gente vê aquele fundo meio desfocado, acha que é São Paulo, acha que é... E é o nosso Centro Histórico, né? Isso, exatamente. Vocês valorizaram isso no clipe. Isso, eu busco sempre, assim, valorizar. Só que, assim, não mostrando do jeito que todo mundo mostra, de um jeito diferente. É esse sempre o intuito. Então vamos assistir um pouquinho, escutar um pouquinho desse clipe e a gente volta já. A vela que não se apaga, sentinela o vento que passa Corre vento feito, doce trégua que nunca se acaba Passarela de cores, peito aberto, de sumo em graça Descobre esse encanto, menina que de perto tua vida abraça Laia, laia, laia De todos os amores, de todas as dores, de todas as raças Sem telha, sem rumo, sem teto, sem um passo certo Ou linha de chegada Passarinho cantando, segue rumo à fonte de água Que os teus olhos se banham sem saber Que rumo tomar Laia Bacana aí o clipe. A gente ainda tem mais música hoje. Pode ficar aguardando que a Isa ainda vai tocar aqui pra gente. Isa, você teve participações também em programas nacionais, né? Levando sua música. Isso ajuda? É uma exposição que ajuda na carreira? Ah, com certeza. A primeira vez que eu fui, foi no Idols em São Paulo Foi uma experiência assim É porque quando a gente vê as coisas na TV, né? Você pensa que é uma coisa de outro mundo e tal Mas quando você chega lá, você vê que não é tão diferente assim E você vê realmente qual é o intuito de cada programa Assim, você pensa que uma pessoa encontra com você no meio da rua E diz, ah, você canta muito bem, vamos lá Não, não é assim. É bem difícil Não é tão fácil como muita gente pensa Ah, não, ela participou. Ah, beleza. Participou Mas não chegou até a fase lá de decisão, não sei o quê Mas é diferente E é difícil Porque você tem... O Brasil tem artistas muito bons E ainda nem foi mostrado, acho que um terço do que o país tem, né? De artistas, músicos e cantores, enfim E pra mim foi uma experiência muito boa Ano passado eu fui no The Voice Em São Paulo também E foi uma experiência muito boa Eu pensava que ia ter... No Idols tinha, sei lá Dez mil pessoas Lá tinha trinta pessoas E é bem diferente Eles conversam muito com você E veem a sua origem Qual é o seu estilo Qual é a melhor música pra você cantar Foi uma experiência muito boa Até em questão de estratégia Caso você for fazer no ano que vem novamente Eu já sei Já sentiu como funciona Qual música é melhor cantar O jeito que eu devo me portar E tudo mais Mas foi uma experiência muito válida Você fala desses talentos todos que tem o Brasil Quais as dificuldades da gente conseguir Expor mais esses talentos De eles ganharem mais espaço Dificuldades que você talvez sinta também O mercado está limitado? Está limitado a alguns segmentos? A alguns cantores que são talvez preparados pra vender? E não se tem tanto espaço pra diversidade? Seria isso? Então, eu acho que não há espaço Na verdade, eu acho que falta Na verdade, a gente acreditar realmente No que a gente é Por exemplo Teve Lucy, né? Que foi no The Voice A Lucy Alves, né? A gente chegou a afinar, inclusive Isso Ela acreditou muito no forró Na essência dela E eu acho que o que está faltando Realmente foi até um toque Que uma pessoa que também trabalha com música Me deu Assim, da gente não querer Querer parecer com alguém Que já tem sucesso E sim você mostrar a sua verdade Mostrar o seu estilo Se ele é pop Se ele é rock Se ele é reggae Não importa Eu acho que Hoje em dia Falta originalidade É tanto que assim Por mais que já tenha muita coisa Vamos dizer O sertanejo Está Um negócio de louco, né? Está Todo mundo escuta o sertanejo Mas o mercado hoje Viu-se uma reviravolta É tanto que tem muitos artistas novos Que estão aparecendo, né? Claro que não tem a visibilidade Que uma gravadora grande dá, né? Mas assim Hoje o que eu posso dizer É que o mercado está aberto muito Para novos ritmos Novos sons Novos artistas Tem Tipo Deixa eu citar alguns aqui Tem Silva Clarice Falcão Céu Tem muitas Sabe? Agora está vindo uma leva Muito grande De novos artistas E novos Novos compositores Que eu acho Que usam muito bem a internet Inclusive Inclusive É São É justamente esse público Esses artistas que estão Na internet Fazendo clipes diferentes Se comunicando mesmo Com as pessoas Com o público Diretamente Falando mesmo com as pessoas E vendo o que elas querem Ah, já cansei de Tal música Ou tal ritmo E aí Por isso que eu te falo Que realmente Os artistas estão Com esse feedback Se direcionando melhor Para saber o que O que é que o público quer Atualmente Onde é que você tem Conquistado esse espaço? Onde é que a gente encontra O show da Isa Simões? Está em barzinho? Está em festas? Então Está Eu fazia mais barzinho Hoje em dia Não faço tanto barzinho Como fazia antigamente Faço mais festas Um pouco maiores Festas privadas E coisas assim Festas de rua Essas coisas assim E tem Além de ter muita coisa Na internet também Que não deixa de ser um show Eu tenho outros projetos Também paralelos Tanto meu Autoral Isa Simões Como também Tem o In The House Que eu faço Com um projeto Com música eletrônica Também Que é bem interessante É mais em festas privadas O que é que passa Pela tua cabeça De planos para o futuro Seguindo a música Você já deixou a entender Que você não conseguiu nunca largar Então deve seguir E o que é que você planeja Projeta Para o teu futuro profissional Ah Eu quero Eu quero Continuar Me motivando A sempre Estar Na internet E gravar Meu DVD Com as minhas músicas Um DVD Com as minhas músicas Do meu jeito Como eu fiz Os outros clipes Assim Nada de super produção Mas sim Mostrando um pouco Da essência E das minhas músicas Das composições Dos amigos Uma coisa mais simples Mas que 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 mostra realmente Quem eu sou Chama a atenção mesmo Quando a gente faz Uma coisa Talvez até mais bruta A gente recebeu a Thier Aqui no Câmara Aberta Na passagem dela Aqui pela Paraíba E ela atribuiu O início dela Do sucesso dela Exatamente A ter feito um material bruto Mas com a cara dela Com aquele jeito Que ela queria passar Era o sentimento dela Era o jeito dela Isso é o que os novos Os novos Vamos dizer Novos Artistas estão fazendo agora Que é Sim Vamos acreditar Em cada um E vamos fazer a coisa Do nosso jeito Porque Já tem muita coisa Sendo feita Do mesmo jeito Então vamos Vamos assim Ser a minoria Mas vamos fazer Do nosso jeito Acho que é por aí A gente está quase Precisando encerrar Mas ainda vou pedir música Mas quero saber ainda Quem são teus ídolos Quem você escuta Bastante E te inspira Ai eu escuto Eu gosto muito Escutar coisa nova Mas escuto de tudo Desde Lady Gaga Caetano Veloso Mistura mesmo Eu escuto tudo E leva pra tua música Essa mistura Sim Sim Eu misturo muito também Já misturei Adele com Daniela Mercury Já fiz muita coisa assim Algum sonho De por exemplo Fazer um dueto Com determinado artista Ou ter a participação Com determinado artista Ai eu tenho Quem não tem Eu queria muito Eu queria muito Gosto muito Maria Gadu Queria muito Assim Em algum momento Já fez shows dela Já Já Conheceu pessoalmente Chegou Não Não conheci pessoalmente Mas eu gosto muito Me identifico muito Com o som dela Acho algumas coisas parecidas Assim Algumas Algumas melodias E tal Gostaria muito Bacana Vou pedir novamente Ao Shane O violão E já te agradeço Muito obrigado Pela presença aqui Obrigada A gente adorou Conhecer um pouco mais Da Isa Simões E volte sempre Pra falar do seu trabalho Falar das novidades Obrigada Eu tô à disposição Obrigada a todo mundo E acessem O Youtube Youtube.com.br Barra Isa Simões Tem música Tem vídeo E enfim Tem muita coisa Valeu Shane passa aqui o violão O que a gente escuta Pra encerrar o programa Eu vou cantar O fim da história Ótimo Certo? Eu agradeço a você também Aí de casa E lembro que lá Na nossa fanpage O facebook.com.br TV Câmara JP É possível rever Nossos programas Sugerir pautas Deixar comentários Então passa por lá Muito obrigado a todo mundo Pela audiência Pela companhia Aqui com a gente E até a próxima Mas vamos mais Gisa Simões Antes de encerrar Valeu pessoal Quanto tempo sem te ver Tanto tempo longe de você Sem teus braços Sem teu colo Eu ainda me deito e choro E o vazio que me toma Hoje toma conta de você Eu não sinto Eu não falo Pra ninguém O que eu queria te dizer Com seus olhos Os meus Me dizendo assim Que não é tão fácil Dizer que é o fim Difícil entender Que tudo mudou Que é o fim da história Pra mim ainda não acabou O vazio que me toma Hoje toma conta de você Eu não sinto Eu não falo Pra ninguém O que eu queria te dizer Com seus olhos Os meus Dizendo assim Que não é tão fácil Dizer que é o fim Difícil entender Que tudo mudou Que é o fim da história Pra mim ainda não acabou La, 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 la La, 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 la Que é o fim da história Que é o fim da história